. 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 É um cara só veio. Ô, Beto! Aí! Bota lá no carro lá, por favor. O que é o carlinho? Toma a caminhonete do caputo. Aí, tá aí. O cara que virou a raviola. Já pode botar no meu carro. Tô ligando pra você desde cedo, ô, Beto. Confie aí! É, amigo. Tá aí, modeladão, 17 metros. Turma, só amigo. Belo modelado, hein. Balão, show de bola. Balão, tá prometendo dar show, hein. Balão, tá prometendo dar show, hein. Oi. Olha só. Tá aceso o balão. Vai lá pro terraço. Tá. Tá, então... Então cola com... Tá. Aí, balão já aceso. Fala, arrombado. Fala, arrombado. Tá vendo? Tá onde? Alô. 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 Vai, olha só. Vai vem. Merda. Oi Fala Tá aceso, faz sair da mão agora Aí Bonito pra caralho, maluco Que balão bonito, que balão bonito Ó, tá saindo da mão, deixa eu filmar aqui Tá saindo da mão, deixa eu filmar aqui Valeu É bom começar a sair da mão Vamos torcer aí pro pessoal Luiz, Borada, João O balão tá muito bonito Vamos pra baixo E aí, cara O balão tá muito bonito Vai Luiz, o balão tem que vir pra cá João, o balão tem que vir pra cá Pouca coisa, pouca coisa Tá liberando Vamos liberando Vai, vai, vai Vai, vai Valeu, João Por aí, ué Vai, vai, vai É fortíssimo É fortíssimo É fortíssimo Tá na quarta João, mais um pouquinho pra vocês João, mais um pouquinho pra vocês O balão está atirando. 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 O balão está muito longe. E a turma da minhoca aí? A minhoca está aí, a minhoca feliz. E a turma da minhoca feliz. E a turma da minhoca feliz.